No vídeo de hoje você vai descobrir se um tiro dado para o alto tem o poder de matar alguém. Tá interessado? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E como dizia o meu amigo Vigilante QRU, Caiu para dentro do meu QTH, irmão? São cinco para cima do sujeito e um para o alto. Bem, alguém com o nome Vigilante QRU não se deve ser levado em consideração. Esse é um trecho de um vídeo educacional que nós postamos aqui há muito tempo no nosso canal, que é usado em várias escolas de todo o Brasil. É importante reforçar aqui que há muito tempo atrás, lá em Avilã, era ensinado para o Vigilante no centro de formação que antes de qualquer coisa, ele tinha que dar um tiro de advertência para o alto. Na verdade, não é permitido e por favor, não faça isso. Acredite, isso era ensinado em muitas escolas, mas lá em Avilã. Aqui eu acho que nunca ninguém ensinou isso. Comenta aí, sem citar o nome da escola, é claro, se você já participou de alguma aula onde o instrutor falava ali, ensinava que você tinha que dar um tiro de advertência para o alto. A empresa é responsável por todas as munições que possui e precisam prestar contas de todas elas para a Polícia Federal. Se uma munição for usada, a empresa precisará comunicar à DELES, afinal de contas, ela precisará repor essa munição. Aí, não é somente avisar, não. Se foi uma ocorrência, tem que apresentar ali o boletim de ocorrências. Se for um tiro acidental, caracteriza imprudência e imperícia. E a empresa tem que apresentar à Polícia Federal o que ela fez para que isso não ocorra novamente. Geralmente, quando é o vigilante que dá ali um tiro acidental, apresentando ali sendo imperícia ou imprudência, ele tem que fazer um treinamento ali, ele assina que fez o treinamento e esse treinamento pode ser também acompanhado por uma advertência. A empresa faz isso para mostrar à Polícia Federal que ela tomou uma atitude sobre aquele ocorrido e mostrando o que ela fez para que isso não aconteça novamente. Mas isso vai da política da empresa. No caso de tiro para o alto, caracteriza imprudência, pois não pode dar tiro para cima, porque tudo que sobe, desce e pode ter consequências indesejáveis. Ah, mas a empresa que eu trabalho, o povo lá dá tiro e a empresa não faz isso não. É, eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse lá em Avilam. Mas eu estou falando de um procedimento padrão que uma empresa séria segue. A gente sabe que muitas podem comprar munições de forma irregular para escapar de seguir o procedimento padrão. Mas calma, que eu não estou falando aqui do Brasil não. Estou falando lá de Avilam. Aqui no Brasil não tem esse negócio não. Comenta aqui se você acha que aqui tem alguma empresa que faz isso de forma irregular. Você já vai entender da gravidade de se dar um tiro para o alto. Mas antes, eu tenho um presente especial para você. Eu deixei aqui no card e na descrição aqui do vídeo, os meus e-books gratuitos para você poder baixar. Que é o Segurança Privada Direito, com leis que todo profissional de segurança precisa conhecer. E 20 dicas de como ser um profissional de segurança de sucesso. Eles são gratuitos. É só você entrar no link que está aqui na descrição e baixar o seu agora mesmo. E também tem o meu curso gratuito, como conseguir a sua vaga de vigilante de forma rápida. São quatro módulos onde você vai aprender a fazer um estudo do mercado, como fazer um currículo irresistível, como encontrar todas as empresas de segurança e enviar currículo para todas elas, como passar uma entrevista de emprego. E acredite, esse curso é totalmente gratuito. Eu poderia muito bem cobrar de você R$197 por esse curso, porque ele vale muito mais do que isso, mas hoje você não vai pagar nada. É só entrar no link que está aqui na descrição e se inscrever agora. Para compreendermos melhor os riscos associados a um tiro dado para cima, é essencial entender a trajetória da munição nessa situação. Quando o disparo é efetuado em um ângulo reto de 90 graus, a munição geralmente alcança a sua altura máxima antes de começar a cair. Ela sobe na sua altura máxima para que depois ela comece a cair. Ao atingir uma certa altura, a velocidade do projétil cai a zero e ele despenca como se fosse uma pedra pequena. Mas a resistência do ar não deixa a munição passar de 270 km por hora no fim do seu trajeto. Para perfurar o tecido do corpo, ela precisaria atingir pelo menos 350 km por hora, afirma o químico americano Lucian Rake, ex-diretor do laboratório criminal de Phoenix, nos Estados Unidos. A situação complica quando esse tiro é disparado em ângulos menores. Nesse caso, o projétil traça um arco no céu sem chegar a parar e boa parte da sua velocidade inicial é mantida. Para piorar, como a munição sai do cano girando, ela fura o ar como se fosse uma broca e acaba caindo com a ponta virada para baixo, quase sem perder o pique. E nesse caso, uma munição atirada de um revólver calibre 38 parte a 1.042 km por hora. Mesmo que essa munição perca metade da sua velocidade nesse trajeto, esse tiro dado para cima ainda pode ser letal. Já deu para perceber que o conteúdo aqui do canal Vigilante QAP é de grande relevância para quem trabalha na área de segurança privada. E você, como profissional de segurança, precisa estar muito bem informado sobre tudo que se diz respeito à área de segurança. Então, confirme agora se você está inscrito aqui no nosso canal. Clique no sininho aqui para que você não perca nenhum do nosso conteúdo. Eu posto vídeo aqui todas as terças e quinta-feiras, às 17 horas. Já deu seu joinha, porque além disso ajudar muito, eu vou entender que você está gostando desse conteúdo e isso vai me motivar a trazer mais aqui para você. Embora a munição perca velocidade à medida que cai, é importante ressaltar que ela não perde toda a sua energia cinética. A resistência do ar e o peso da munição pode ajudar a reduzir a sua velocidade, mas não o suficiente para eliminar completamente o perigo. Isso significa que, se a munição atingir uma pessoa ou objeto durante a queda, ainda pode causar danos significativos. Infelizmente, há vários relatos de acidentes e incidentes relacionados a tiros disparados para cima. As consequências podem variar, desde ferimentos graves até perda de vidas. Projetos que caem em alta velocidade representam um grande risco para as pessoas que estão no solo, pois podem atingir a cabeça, o corpo ou outras partes sensíveis do corpo, causando lesões graves e fatais. O profissional de segurança tem uma grande responsabilidade ao lidar com arma de fogo. Disparar uma arma para o alto é uma prática irresponsável. É necessário entender que as nossas ações têm consequências e a nossa responsabilidade é garantir a segurança de nós mesmos e dos outros ao manusear uma arma de fogo. Para evitar acidentes e tragédias relacionados a tiros disparados para cima, é importante seguir algumas medidas de prevenção. Em primeiro lugar, é fundamental conhecer e respeitar as leis e regulamentos relacionados ao uso de arma de fogo. Isso vai garantir que você manuseie a arma em local adequado e seguro. Um exemplo, a caixa de areia. Além disso, é crucial aprender sobre os riscos envolvidos e conscientizar os outros sobre os riscos associados a essa prática. Por isso, clique nessa setinha aqui e compartilhe esse vídeo agora mesmo no grupo que você participa do WhatsApp. Manda também para o seu colega vigilante para que esse conhecimento aqui possa alcançar o máximo de profissionais. Como profissionais responsáveis, devemos sempre optar pela segurança em vez de ações imprudentes. Nunca devemos disparar uma arma para o alto, pois os riscos são muito altos. É importante denunciar qualquer comportamento irresponsável envolvendo arma de fogo e promover uma cultura de segurança em nosso local de trabalho. Um tiro dado para cima com uma arma de fogo pode, sim, representar um risco grave para a vida das pessoas. Uma munição, mesmo perdendo a velocidade, ainda possui energia cinética suficiente para causar danos graves ou até mesmo levar à morte. É essencial conscientizar-se sobre os perigos envolvidos, respeitar as leis e os regulamentos e promover uma cultura de segurança no manuseio da arma de fogo. Isso é muito importante. Vamos agir com responsabilidade para preservar a segurança de todos ao nosso redor. Lembre-se, uma única ação imprudente pode ter consequências irreversíveis. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado. E hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau!